Vamos lá, Ligo Velho, firme esse pandeiro aí, Dê! Renato no cavalo, que beleza, chegou bonito! Chega de tristeza, olha que beleza O pandeiro acabou de chegar, bate aí, bate aí, que bonita! Vem cavalo, piola, tanta nota de fora É correto, vai centralizar Bate aí na mão Com empolgação Samba, que eu quero ver Que eu santo com você Bate aí Com a... Acabou! Acabou! E aí 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 Pocinha é a maior favela em Rio de Janeiro. Porque de muitos abertos, Pocinha tem a maior concentração de tuberculose em Brasil. Durante a Copa, FIFA e seus sponsors têm o direito de publicar e vender produtos em uma distância de 2 km ao redor do estadio. Não um cento de rendimentos vai acabar em Brasileira. FIFA e empresas como McDonalds, Coca-Cola e Budweiser são exibidos de taxas e vão levar todos os rendimentos com eles quando eles deixam. Nós não podemos entender o convite feito ao COIA ou à FIFA para virem para nossas cidades sem entender a lógica que hoje se impõe nas cidades. E não podemos entender o poder que estas corporações ganham na cidade se não conseguirmos entender que as cidades estão preparadas para aceitar estas lógicas. Porque ao fundo e ao cabo partilham da mesma lógica. Da lógica de fazer da cidade um grande negócio, da lógica de fazer do evento esportivo um grande negócio. E quem paga esse negócio são os cidadãos. Que legitimidade possui a FIFA para chegar no Brasil e dizer, olha, vocês terão que fazer isso, vocês poderão vender bebida alcoólica, vocês não podem vender artigos assim aqui, vocês podem vender isso, não podem fazer... Que legitimidade! Geraldo, que chama Asama, Julio e Paísa. Geraldo refers to Lea Seca, a law que prohibits o salário do vinho no jogo durante os jogadores de jogo. FIFA ainda não tem pronta que força o Brasil que suspendo a essa law, para que Budweiser possa vendê-la para os fãs do fãs. A pola infância, a pola infância! A pola infância! A pola infância! A pola infância! Desde a década de 60, aos anos 70, o país construiu vários estádios gigantes. O Brasil chegou a ter, no ano de 78, seis dos dez maiores estádios do mundo estavam no Brasil. Então, a população fez os estádios um espaço social, cultural muito importante. O novo estádio, ele vem dizer que o torcedor, ele não pode mais fazer a festa que ele fazia antes. Não pode ficar em pé, não pode portar alguns instrumentos, não pode se deslocar para o estádio. Tambores, tambores, tambores. Tambores, ou seja, toda uma tradição cultural. Vamos lá, Ligo Velho, filma esse pandeiro aí, Dê. Renato no cavalo, que beleza, chegou bonito. Chega de tristeza, olha que beleza. O pandeiro acabou de chegar. Bate aí, bate aí. Que bonito. Vem cavar fiola, tanta não tá de fora, é correto, vai centralizar. Bate aí na mão, com empolgação, samba, que eu quero ver, que eu samba com você. Bate aí na mão, com empolgação, samba, que eu quero ver, que eu samba com você. O bande, que desmanja a mulher, trazendo alegria pra rodar. O repique, que é briga bonito, swingando o agito da moda. O sudo que marca e remarca, fazendo compasso com graça. E a galera sorrindo, cantando, sambando pra gente, é massa. O bande, que desmanja a mulher, trazendo alegria pra rodar. O repique, que é briga bonito, swingando, swingando. O sudo que marca e remarca... A couple of hundred yards from the Maracanã Stadium, we find the favela Metro Manguera. The favela will be demolished, so as not to spoil the image of the newly rebuilt Maracanã. Houseowners have moved out and received replacement housing. Tenants, on the other hand, do not have any rides. Maria is one of the approximately 200 people still living in Metro Manguera, because they do not have anywhere else to go. Throughout Brazil, houses and neighborhoods are torn down, leaving people in the streets. These people have been sprayed with tear gas in conflict with the police. Early on the morning of April the 11th, 2014, 1,500 military police and elite soldiers confronted a community of around 6,000 homeless that had occupied a closed-down factory known as Tellerge. On the other hand, apart from the AHCA's As pessoas estão ocupando um espaço público em frente da cidade, para que o governo da cidade reconheçam o seu direito de casa. O dinheiro gasto até hoje, com o dinheiro público para a Copa do Mundo, daria para fazer 540 mil casas populares. Nós não teríamos essas pessoas todas nas ruas, não. Essa Copa é uma Copa absurda, de incoerência e corrupção. Nós não queremos essa Copa. Nós queremos saúde, educação e moradia. Nós queremos saúde, educação e moradia. A cidade é extremamente dividida, em uma área segregada para os pobres e os pobres. Os pobres moram em famílias, em famílias, em casas de construção e não protegidas, que acima as ruas de hillside ou se abençam as periferias. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades e condomínios de condomínios no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades e condomínios no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades e condomínios no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades e condomínios no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades e condomínios no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades e condomínios no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades no centro da cidade. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades. Os pobres, no outro lado, estão se fechando em comunidades no centro da cidade. Os pobres são no centro da cidade. na cidade da cidade, que estará preparada para o 2016 Olimpídeo. Também aqui, eles recebem um carro de carro. Os trabalhos de construção e outras preparações para o Olimpídeo e o Olimpídeo aumentaram o valor de terra e real estate. A propriedade especulação flores. Hoje, R$ 50 mil, nenhum morador aqui compraria uma casa. Imagina, essa casa custava R$ 10 mil. Se hoje ela for oferecer por R$ 40 mil, não iria comprar. Não, não iria comprar. O resultado é que as famílias foram forçadas para a cidade de centro. A cidade está ficando ainda mais segregada do que era. A pior consequência para a população local pode ser observado na Vila Autódromo. A comunidade ganhou o nome da corrida. Orijinal, Vila Autódromo era um estilo físico. Onde há 50 anos, It has housed the families of construction workers that have helped build the up-and-coming neighbourhood Bahadadishukha, which today houses families from the upper middle class. The construction companies have made a lucrative deal with the municipality. They want to construct Olympic arenas on the old racecourse, free of cost, as long as they get the enormous area for free. Afterwards, they will tear down the arenas and construct luxury condominiums. Unfortunately for the residents of Vila Autódromo, they are in the way of this massive project. The residents feel a strong belonging to the community they have constructed with their own hands. They have denied the threats of removal from the municipality and made their own plan to upgrade the community instead of removing it. This would cost taxpayers almost nothing. After the protests in June 2013, the mayor of Rio de Janeiro, Eduardo Paez, agreed to negotiate with the residents' association. However, the mayor has forgotten his promises. Many houses have been marked for removal. The city government buys property from some of the families, offering a large enough compensation that they cannot afford to turn it down. It leaves an open scar. However, it has also created anger and solidarity with Vila Autódromo throughout the city. This is from a public hearing about removals in Rio de Janeiro. This is from a public hearing. dizendo que se sente satisfeito e contemplado com essa intervenção permanente do Código. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, nós temos que fazer uma campanha, é isso que a gente tem que fazer, para denunciar a incompetência desse cidadão em administrar a cidade do Rio de Janeiro para garantir o bem-estar. São as empreiteiras que estão ganhando nesse negócio de rodo, é a indústria da construção civil, é a especulação imobiliária. Hoje você vê a Vila Autónoma, eu fui para ali, tenho 20 anos, tenho uma garota que eu crio, eu tenho 12 anos que preguei para criar, porque minhas filhas estão todas já crescidas, e aí você vê... Aí você vê essas crianças se afastarem, e aí você vê essas crianças terem um desejo de ir para esse empreendimento por conta dos companheiros que já foram. E aí você vê que é triste isso, você vê que essas pessoas, elas dão valores, o dinheiro, a ganância, mas elas não valorem a vida, não dão valor a vivência dessas pessoas, a história dessas pessoas. Anteia, Jesus! 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 Prior to the World Cup and the Olympics, politicians have attempted to introduce new anti-terror laws. In practice, protesters risk up to 20 years in jail for crimes such as breaking windows of stores. It is also forbidden to wear masks. It has been 50 years since the military coup d'etat in Brazil. The generals ruled from 1964 to 1985. Important reminders of the dictatorship continues to characterize the country today. This represents a threat to the relatively weak democracy in Brazil. The military police continues to arrest and torture people arbitrarily and with impunity. A gente não pode ser inutilmente A esperança não ser Aqueles mais de 10 mil que sofreram no seu corpo físico as mais hediondas torturas. Aqueles milhares que foram presos arbitrariamente na esquina, na rua, com as suas casas invadidas Aqueles que tiveram que, sendo desenraizados do seu país, viver no exílio, sobreviver longe da sua pátria. The politician, Chico Alencar, believes the new anti-terror laws can be stopped. He says that the World Cup is the reason why these laws were suggested. He explains what has happened to the slogan in the Brazilian flag, which reads order and progress. Order refers to those at the bottom of society, while the progress is limited to the rich minority. Chico Alencar voted against the so-called FIFA law, granting FIFA a series of privileges, such as exclusive commercial rights and tax exemptions. He does not want Brazil to be subsumed to FIFA, as they for so long were subsumed to Portugal, England and the United States. People have created their own alternative World Cup, People's Cup. and they're all back to football. We play football, we love football. But at the moment it wasn't. If you go to the stadium, it's everything beautiful, but if you go to the hospital, it's horrible. The education is in a bad state. It wasn't the time to do it. And it wasn't. I don't know if I can. Come on! Come on, Chef! Come on! Come on! Come on! This is a protest march in memory of the famous dancer DG, who was assassinated by the UPP police, who was searching for drug traffickers in the Pavel Pavocinia favela close to Copacabana. E eu agradeço imensamente vocês pelo que fizeram, pelo grito de guerra, a maneira de vocês. Baderneiros ou não, evitaram que meu filho fosse enterrado como indigente, tá? Pra ver se a gente consegue uma transparência disso tudo. E outros crimes como o DG, que a cada 10 minutos acontece, seja solucionado com verdade, com transparência. Obrigada, comunidade! Essa polícia mata pobre todo dia, sem hipotezinha, essa polícia mata pobre todo dia. Essa polícia de milícia que está sendo implantada dentro da comunidade. Hoje nós vivemos sob a opressão da polícia militar do Rio de Janeiro. Todas as favelas têm sofrido esse golpe, esse golpe militar. Então é hora, de nós para nós, de dizer, polícia que mata nunca mais. E eu quero que vocês respeitem comigo. Polícia que mata nunca mais! Polícia que mata nunca mais! Polícia que mata nunca mais! A cultura do Brasil, do Rio de Janeiro, vem da favela. Então, gente, não vamos desistir. Não vamos ter medo dessa polícia, porque eles podem ter armas, mas a gente tem fé, força. E somos muitos! Somos muitos! A união faz a força, sempre fez. Não vamos desistir, não vamos deixar de calar a nossa voz. A união faz a força, sempre fez. Qual cartão quer mostrar ao FIFA? Cartão vermelho! Qual cartão quer mostrar ao FIFA? Então, como as duas opções, o vermelho e o amarelo... Renato no cavalo! Que beleza, chegou bonito! Vermelho! Alô, Zeta! FIFA! Go home! Não, não vou fazer essa. Não vou. Não tenho esse poder. A maior festa da maior multidão da humanidade é o Carnaval brasileiro. No dia de Réveillon, na nossa cidade, se juntam duas milhões de pessoas na praia e parece que estamos num jardim da infância. Não há violência, não há brutalidade, venham nos visitar, não durante a Copa. O que é que é a humanidade? O que é que é a humanidade? O que é que é o Carnaval? Legenda por Sônia Ruberti